E aí pessoal, Vlad na área! E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês Porque hoje a gente vai ver como funciona Essa incrível pá militar retrátil que esconde um monte de surpresas E pra não ficar enrolando muito pessoal, já vou pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo Por acaso ainda não for assistindo o canal pra por favor se inscrever Pessoal, aqui no Aero Segredo tem vídeo novo todo dia E todo dia é uma experiência completamente diferente da outra Então não deixa de se inscrever que tenho certeza que vai ter bastante conteúdo legal aqui pra você E bora, é hora do unboxing! Olha só, que unboxing difícil Foi só fazer isso aqui E tantãn! Eita! Galera, é importante falar uma coisa Eu realmente ainda não tinha aberto essa caixinha aqui Então, eu não sei o que é isso aqui, cara O que temos aqui? Uma sacolinha Com uma fita aqui E aqui nessa caixa de papelão não sobrou mais nada E olha só, essa sacolinha aqui veio fechadinha Então, aparentemente Eu acho Que é hora do unboxing do unboxing! Olha só E aqui dentro nós temos Olha só, acho que é o corpo da nossa pá E tem mais esse aqui E dentro da sacolinha Não sobrou nada Isso é tudo Não tem manualzinho de instrução não, hein? Ainda bem, porque eu não leio mesmo Enfim, e eu acho que isso aqui Essa fita aqui É pra prender Aqui no Na sacolinha E você põe no ombro, na cintura Onde você quiser colocar E agora a gente tem aqui A nossa pá Com uma bandoleira Uma bolsinha carregada Legal! Isso é útil, hein? E vamos ver o que temos aqui, galera Olha só São três Pedacinhos aqui Do cano Tem esse outro pedaço aqui Que eu acho que é onde está a pá mesmo E antes de abrir aqui a pá Eu quero mostrar pra vocês O cabo Que veio aqui desmontado Olha só isso aqui, galera Olha A qualidade do negócio Olha que bonito Esse metal dourado aqui Muito legal E mais que isso, pessoal Como eu disse Essa pá aqui Esconde uma série de segredos E olha só, galera Dentro aqui das partes do cabo Você tem aqui Um compartimento Que esconde uma série De apetrechos bem legais Olha só Vamos olhar O que veio dentro aqui Do compartimento desse aqui A gente tem aqui, ó Uma chave de fenda E uma chave Philips Que ficam escondidas Dentro Do compartimento secreto aqui E dá pra ver, galera Que tem bastante espaço Aqui dentro Pra colocar coisa, hein? Muito legal Parece até O cabo de um sabre de luz, né? Faltou um botão aqui Se eu fosse bom Com edição E efeitos especiais Eu faria subir o laser aqui Mas eu não sei Então, paciência Beleza Então Dentro do primeiro pedaço aqui A gente tem Uma chave de fenda E uma chave Philips Vamos pro próximo E olha só Esse outro pedaço aqui, pessoal Também muito bonito Muito bem trabalhado O metal aqui Parece ser bem resistente E dentro Também tem aqui Uma surpresinha Olha só Vamos tirar Com cuidado aqui Eu acho que eu tenho que A gente tem que rosquear Aqui por baixo E o que temos aqui, galera Uma serra Aqui, ó Uma faquinha Uma canivete Um abridor de latas E esses negócios Pontudos aqui também Isso aqui é super útil, pessoal E olha só Eu posso Rosquear No cabo aqui, ó E a gente tem Uma serrinha mesmo Ou uma faquinha Ou também Um abridor de latas Olha que legal Isso aqui, cara Muito útil E vamos passar pro último Pedaço do cabo aqui Que também é muito legal, galera Como eu disse Essa pá aqui É uma pá militar Uma pá de sobrevivência E aqui na base A gente tem Uma bússola E olha que legal, galera Isso aqui é muito útil ter, hein E aqui na outra ponta Eu acho que a gente tem O encaixe Pra nossa chavinha É, isso mesmo Então A gente pega O corpo da chavinha E encaixa aqui, ó E aí a gente pode usar Ela, aliás É uma chave bem grande É legal isso aqui Muito útil Dá pra movimentar bem Mas aparentemente Esse cabo aqui Não esconde só Esse bucalzinho aqui, não Porque se a gente Desrosquear aqui E como eu disse Essa é uma pá militar Uma pá de sobrevivência A gente vai ter Uma bela surpresa Com uma das coisas Mais úteis E mais legais Que existem No mundo inteiro Na minha opinião Galera Isso daqui É uma pederneira Que nos permite Fazer fogo Com extrema facilidade E eu já demonstrei Em outros vídeos Como funciona Uma pederneira Mas, mas Eu vou testar Essa aqui pra vocês Olha só E eu tenho aqui, ó A pederneira do meu kit De sobrevivência Que como vocês podem ver Eu realmente uso bastante Mas eu peguei ela Pra usar aqui A minha chapinha de metal E pra fazer fogo Usando uma pederneira É super simples, galera Basta você Descascar aqui E você vai ter Faíscas E é como eu sempre falo Pessoal Quando você tá Em uma situação De sobrevivência Na minha opinião Uma das coisas Mais fundamentais Que existem É você conseguir Fazer um bom fogo Porque com o fogo Você consegue Um Ferver água Dois Esquentar seus alimentos Três Se aquecer do frio Quatro Espantar os animais selvagens E cinco E o que na minha opinião É o mais importante Com a fumaça Você consegue Espantar os mosquitos Com todo o respeito Aos amantes dos mosquitos Mas eu realmente Não gosto deles Enfim, galera Como vocês podem ver Aqui nessa pá A gente tem Basicamente Um kit de sobrevivência Completo Uma serra Uma faca Um abridor de latas Uma chave Phillips Uma chave de fendas Uma bússola Uma pederneira E eu deixei pra mostrar Por último Essa pontinha aqui Porque isso aqui Também é uma coisa Muito legal Galera Isso daqui É o que a gente chama De martelo de emergência E ele serve Pra uma série de coisas Entre elas Conseguir quebrar Vidro Então Ele tem essa pontinha aqui E ele consegue Realmente quebrar Uma série de coisas Então galera Essa pá Além de ter Esses compartimentos Ela também tem Essa série de apetrechos Que ficam escondidos Dentro dela E que na real Cara São todos Muito Mas muito úteis Em uma situação De sobrevivência Mas mesmo isso aqui Sendo muito legal Eu acho que a melhor parte Ainda tá por vir Porque agora galera Eu vou mostrar pra vocês A pá em si E vamos lá É hora do unboxing Do unboxing Do unboxing Como vocês podem ver A pá Fica fechada aqui Por essas tiras aqui Que são na verdade De velcro 100% de velcro Isso tudo é velcro Olha só E pra soltar ela A gente tem que primeiro Abrir aqui E aí sim A gente consegue Puxar E Tantam Olha só Isso aqui galera Tem um plastiquinho Aqui Eu vou tirar o plastiquinho E agora Eu quero mostrar pra vocês Com um pouco de cuidado Porque a nossa pá Também esconde Uma série de segredos E galera Olha só Que pá Bonita Como vocês podem ver A nossa pá Além de ser uma pá Ela também esconde Uma série de segredos Galera Vou começar aqui Por esses buracos Que na real São chaves de rosca Tá Vocês podem ver Que são de tamanhos diferentes Isso aqui serve pra você Rosquear Algum parafuso E aqui Nessa extremidade A gente tem Não sei se dá pra ver bem Uma régua Olha só E dá pra ver pessoal Que essa ponta aqui É afiada E também serve Como uma lâmina Acho que dá pra usar ela Como um machado Assim Plá Plá Pra cortar madeira Pra cortar lenha E do outro lado Nós temos algo Ainda mais legal Porque O outro lado É Próximo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto